olá meninas e meninos tudo bem com vocês no vídeo hoje estou aqui para jogar mais um roblox e decimente os dois jogos para jogar mas vocês vão querer isso tudo e parecendo seu like se está aqui no canal se você não é inscrito então vamos nessa gente eu não sei qual é o primeiro dia e vai pisando e vai pisando vai vai pisando e vai pisando agora vai pisando e vai pisando recebendo agora recebendo o mistério de jesus agora e vai pisando vai pisa na praça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo pisa na brasa, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Pisa na casa, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Acho que não vai focar não Porque essa é errada Lululul Calma Turquinha Lelezinha Nossa, o que são? Porque não tem nome Então a gente Como Como tiver lá Entrando ou chegando Eu volto com vocês Gente Voltei Voltei E pegou Pegou não, né? Eu criei outra conta, né? Então vamos ver qual Tem decisão Ou morde Or mip seer Or Marrota Então Mordei, morde, morde? Morde, morde Morde, morde, morde 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 block Gente, é porque toda vez cai inocente e vez em quando o xerife não quer morrer, quer ser morto. Aqui meu nome, pra vocês verem, chama aqui ó, quanto eu estou jogando. Que coisa nova, eu não sabia. Uhul, vamos dançar. Pra vocês perceberem, eu sou um né, porque eu nunca enxerguei. Ok, faz um tempo que eu não sei, com atenção lá no... I'm Zed Korn. I'm Zed Korn. Tem gente lá ainda? Vamos nessa! Hora, hora essa! E todo mundo vai ganhar, o mundo vai perder. Eu prefiro esse. Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau! Tchau Tchau! 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 Gente, o Hawaii tem um moradinho, só que NÃO É só Iná... NÃO Eu tenho um cotinheiro Não Mas não é mal, tá? Cão de sopa sete Gente, eu vou colocar essa faca aqui como tiver Din 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 Gente, eu vou me arrecar agora Eu não gosto muito de ser Inocente Me arralto Mas vou dar certo Vou deixar todo mundo preso Aí vai virando Pá, pá, pá Ó, como ela abriu Eu tenho um garoto seguindo Eu Eu não gosto que as pessoas ficam me seguindo Eu dei um São dez Gente, eu me esqueci de Colocar roupa Ai, Zé de Cora Eu acho que eu tô perto ou tô longe Vou falar aqui Quem é o Morne Eita, quanto tem Quem é a terra Eu não vi Vou botar dois No Morne Eita Morne, criança Ai É um deles Porque eles estão Gente, eu vou por um esconderijo E eu não sei se Não me acho E eu já vi Dona Azul Ela se escondendo Quem assiste a Dona Azul aí Eu, né Todo mundo quer Então eu vou por um esconderijo Ninguém sabe Onde eu vou estar Mas eu não sei se As pegadas As pegadas vão estar Gente, eu sabia que era ele Ai, é um Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se cuidado esse é o jeito é acabou 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 o tempo também não beguem gente o meu mouse parou não pode chegar tempo aqui pode chegar tempo O que é isso? Achei ele só Boa 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 É assim Gente, agora Tivem aqui o que dizer O que vocês Oxe A filha pare Parou Não, não parou nada Pronto, cortei Pronto Basta Basta Tinta Tinta Uuuu que sorte! Ah eu vou passar bem reto! Vou passar bem reto! Bem reto! Bonito senhor de Urquinha! Vou aqui pegar essa daqui Vai para aqui, né? Eu gosto de ficar assim Vou passar um aqui Vou passar um... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. E gente. Vocês gostam da cabeça. Eu vou sair. Eu vou sair até ela cangelar. Calma. Mas eu não vou lá não. Ninguém foi salvar. Coitada. Ela saiu. Vou passar as portas. Vou passar as portas. Vou passar as portas. Que susto moleque. Peguei. Peguei. Não peguei. Peguei. O que é isso? 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 Olha... O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, que tu é pela menina. A menina sumiu. 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 A menina sumiu.